Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você quer like de paraquedas, eu me chamo Bia, gravo vlogs de rotina, passeios e dicas. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos para o vídeo. Gente, estou aqui com a roupazinha caindo aos pedaços. E vou desmontar tudo aqui, umas coisas no chão, algumas fotos já caíram. Eu vou desmontar essa árvore aqui com vocês. Normalmente aqui no Brasil, o pessoal começa a desmontar a árvore, tirar as decorações de Natal e Ano Novo. Depois do dia 4, dia 5 e por aí. Então, hoje vou tirar aqui e mostrar para vocês e vou mostrando conforme for acontecendo aí no vídeo. Gente, tirei tudo, ó. Tudo que estava na parede, já tirei. Os presentes falsos que estavam aqui no chão, já tirei. Aquele negocinho que tinha o nome Merry Christmas, né? De Natal, já tirei também. E aí está aqui a caixinha, ó. Do pisca-pisca Natalino, né? O nosso pisca-pisca viu aqui, gente, nessa caixinha. Ainda está aqui o preço, olha. R$24,99. Gente, eu acho que nem foi esse preço mesmo. Eu acho que foi menos, porque no dia que eu fui comprar... Não sei se tem vídeo aqui no canal. Mas se tiver, vocês vão ver, né? Que no dia que eu fui comprar, estava esse preço aqui, né? E tinha outros preços. E aí, quando a menina foi lá no caixa, o valor, ele era mais acessível. Se eu não me engano, era R$19,00 e alguma coisa. Eu sei que eu acho que eu não paguei esse valor. Eu acabei pagando um valor menor. Então, aí está aqui o pisca-pisca. Esse aqui, os presentes falsos, que são caixas. Então, eu vou rebolar, gente. Vou colocar no lixo, porque tem pessoas que fazem a coleta seletiva. Então, o que não vai para aterros, né? Para essas coisas assim, eu acredito que acaba virando outras coisas, né? Enfim, e aqui também tem coleta seletiva, gente, no Eusébio, tá? Então, você pode separar suas garrafas plásticas, essas coisas assim. E tem um pessoal que passa para buscar, viu? Mais caixa falsa, de presente. Gente, esse aqui que é presente falso, tudo eu vou botar no lixo. Não vou ficar acumulando para guardar para próximo Natal, nem próximo Ano Novo, não. Porque esse aqui são caixas de outras coisas. Então, com o tempo, vai perdendo a qualidade do material. Então, eu vou rebolar, que é mais utilidade para um descarte, para um reaproveitamento, do que ficar aqui em casa só juntando poeira. E, gente, só pedi esse boné aqui porque estava ali no chão, ó. Aí, peraí, deixa eu botar aqui as coisas aqui. As fotos da gente, olha. Só que umas ainda estão com durex, eu vou ter que tirar para poder colocar de novo aqui, gente. As fotinhas que eu tirei, né? Para colocar lá no painel. Aí, ó. Essas daqui foram as que não deu para mim colocar, né? Aí, eu coloquei só algumas, né? O Lucas, gente, tirando foto, ó. Na hora do culto. Isso aqui foi lá na igreja, eu mostro, ó. Eu assisti no culto e ele começou lá, tirando foto. E aqui, eu comendo. Tem várias fotos, gente. Eu comendo, ó. E aí, o Lucas pega e tira a foto. Aí, aqui está... Mais algumas fotos, ó. Que estavam ali penduradas. Vocês viram, né? As fotos que estavam lá, ó. Essas fotos aqui, né? De alguns momentos nossos. E estava também um porta-retrato nosso, com o dia da nossa apresentação na igreja. E tinha outro porta-retrato ali também, ó. Que é esse porta-retrato, que é com a aliança, no dia que o Lucas me deu a aliança. E o cactuzinho. Quem sabe, né? Gente, se quer um cacto. Eu tenho esse vasinho. Ele está lá fora, inclusive. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho até hoje, porque eu amo cacto, gente. Amo cacto muito, muito, muito. E é isso, gente. Aí, eu vou colocar o pisca-pisca aqui de volta. Vou colocar as fotos de volta. Mas, por enquanto, não vou mostrar essa parte para vocês. Porque vocês já sabem o que vai acontecer. Então, não vou mostrar, né? Vamos prosseguir aqui com o vídeo. Meus amores, já guardei ali as coisas, né? Guardei assim, o que eu digo, pessoal. Botei ali no quartinho, né? Mas, eu ainda não ajeitei as fotos. E as caixas, eu vou rebolar só depois. Pois, porque não sei se o lixo vai passar amanhã. Então, se eu for botar lá fora, né? Pode ser que seja em vão. O cachorro vai estrafalhar. Enfim. Então, amanhã eu vou ajeitar realmente. Agora, no momento, eu só guardei ali as coisas. E vamos aqui, gente. Fazer as nossas metas 2023. Vocês que me acompanham aí, já, né? Nos outros anos, né? Sabe que eu gosto de fazer as metinhas de final do ano. E também as metinhas pra ano novo, né? O ano que vem. Só que, o que aconteceu? É, teve... Eu tive que sair, né? Viajar. Antes disso, tinha muitas outras coisas pra me resolver. E acabou que eu não fiz o vídeo. Então, agora é que vai sair o vídeo das metas 2023. Então, eu já vou logo dizendo pra você pegar um papel e caneta, um caderninho. Alguma coisa pra você não esquecer que esse ano, o que você anotou, você vai cumprir. Esse caderninho aqui, gente, quem usa é eu e o Lucas. A gente divide em caderninhos, gente. Eu tenho vários outros caderninhos. Só que aí, ele usava esse caderninho aqui. E aí, ele dividiu no meio pra mim poder colocar uns negócios de uns estudos meus que eu faço, né? E eu vou pegar uma folhinha aqui pra já começar a fazer nossas metas. Que vai ser daqui, né? Pro vídeo, porque aí depois eu posso colocá-lo na minha bíblia e guardar pra sempre lembrar, né? Das metas. Então, pra começar, gente, vamos começar com a primeira metinha pra 2023. Eu vou colocar com a meta e você coloca a de vocês, né? Esse ano, gente, que eu quero muito, muito mesmo, é conseguir beber dois litros de água por dia. Vou colocar aqui, gente, para a fobagem, né? Assim, mas a meta de cada um é o que vale, entendeu? E essa é a minha meta, porque vocês sabem que eu já tive problemas nos rins, né? Então, tem que beber água. Então, já vamos botar aqui, ó. Beber dois litros de água. Gente, saúde é prioridade. Então, essa meta aqui é super válida. Litros de água por dia, né? Dia. Tá que eu mudei, que eu vou lembrar o que é. Aqui, ó. Letra parece de médico, né? Então, essa é a primeira meta. Meta número dois, que eu quero muito mesmo, é bater os meus inscritos, gente, aqui nesse canal. Então, vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam se não é inscrito ainda, ative a notificação, compartilhem em grupo de família, em grupo de amigos, grupo de inimigo, grupo de tudo. Pra o pessoal se inscrever também. Então, bater os meus inscritos no YouTube. Bater. Gente, vocês perceberam que a minha primeira e a segunda meta começam com B. Nada a ver, né? Mas, é assim, né? Ó, beber água, bater meus inscritos, tudo com B, gente. Tô sentindo, tô sentindo. Esse ano vai ser sucesso. Bater um K. Vamos esperar a terceira meta. Gente, terceira meta aqui, deixa eu ver. Porque são muitas prioridades, né? Na vida do ser humano. São muitas coisas que nós sonhamos, graças a Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que já não têm mais sonhos. Eu tenho muitos, glória a Deus por isso, e eu vou conquistar. Então, terceira meta. A gente não sei, porque... Assim, porque é muita coisa, entendeu? Eu não sei porque eu boto pra ser a terceira meta, entendeu? Eu não sei, assim, tipo, prioridade, entendeu? Porque é tantas prioridades, gente. Mas, vou colocar aqui, é... Tentar fazer um vídeo por dia. Gente, porque eu tava nessa pegada, né? Fazendo um vídeo por dia. Só que essa semana foi muito cansativa. Então, eu acabei me descuidando aí dos vídeos aqui do canal. Então, eu vou colocar essa meta pra guerrear, né? Ver se eu consigo fazer um vídeo por dia, pelo menos. Um vídeo por dia. Pronto. Vamos para a quarta meta. Bia, quantas metas são? Não sei, gente. Vai fazendo aí. Enquanto você tiver sonho na sua vida, vai escrevendo, irmão. Meu irmão. Que é pra gente garantir aí, né? A esperança do dia a dia. Porque se você não sonha, você não quer conquistar nada, você para no tempo. E nós não vamos parar. Vamos lá, né? Terceiro. Um vídeo por dia. Quatro. Meta de número quatro. Ah, gente. Eu quero viajar mais esse ano. Com certeza. Vou botar aqui. Fazer viagens. No plural. Porque aí eu já fico ligada aqui que a meta não é só uma viagem. É mais de um. Pelo menos, né? Fazer viagens. Não sei pra onde, gente. Se vai ser de uma cidade pra outra. Se vai ser pra conhecer alguma coisa em uma cidade mais perto. Se vai ser pra conhecer um bairro, uma coisa nova. Não sei. Eu sei que eu quero passear e viajar muito esse ano. Então, vamos focar aqui nessa meta, né? Economizar. Quinta meta, né? Já falando aqui sobre economizar. Tem que economizar. Vou botar essa meta aqui porque... Ano passado foi aquele jeito, né? Vai, não vai. Entendeu? Não dá pra ficar apertadinho todo ano. Então, eu vou colocar aqui como quinta meta. Juntar uma graninha a mais do que eu já tô juntando aí pra fazer um desbabado. Juntar grana. Juntar grana sem motivo. Por quê? Porque eu já tô, né? Ali na expectativa de fazer um negócio com a grana que a gente tá tentando economizar. Então, essa meta aqui, que é o 5, que é juntar grana, não é pra... Ah, eu vou comprar aquilo. Ah, eu vou comprar isso. Não. É juntar a grana sem propósito. Vai que aparece uma necessidade. Aparece, sei lá, uma coisa que eu quero comprar. Já tem uma grana ali separada, que não tem nenhum motivo. Aí eu pego aquela grana e gasto. Porque é pra isso que a grana foi feita, gente. É pra gastar mesmo. Entendeu? A gente junta. Mas, no final das contas, é pra gastar. Então, juntar a grana sem nenhum propósito. Seis. Vamos lá, né? Ó. Já tô com a meta. Beber dois litros de água por dia, né? Bater um car aqui no YouTube. Um vídeo por dia. Terceira meta. Fazer viagens. Quarta meta, né? A quinta meta. Juntar a grana sem nenhum motivo ou propósito. Aparentemente. Porque no futuro, né? Aparece alguma coisa, ó. Já tem a grana, entendeu? Vai que aparece uma viagem, um canto que eu quero ir. Aí tem aquela grana separada. Aí, ó. Então, vamos lá, né? Meta de número seis. Deixa eu ver aqui. Não sei. Gente, nunca mais pintei o meu cabelo. Será que eu boto uma meta aqui pra pintar o meu cabelo? Ou mexer no meu cabelo? Esse ano. Porque faz tanto tempo que eu não mexo no meu cabelo, gente. Tem vlog, vários vídeos aqui, né? No canal que eu fazendo a maior coisa no meu cabelo. E nunca mais eu fiz. Vou botar aqui uma meta. Não sei se eu boto pra mudar visual. Não sei. Gente, eu vou colocar aqui mexer no cabelo a meta. Fazer o que eu faço. Mexer no cabelo. Sexta meta. Mexer no cabelo. Aí, daqui a pouco, tô no YouTube aí procurando 50 milhões de planteados. Que no final eu não vou fazer nenhum. Mas dá certo, gente. Pronto. Já estamos na nossa sexta meta. E aparentemente, né? Vai chegar aí na meta de número 100. Tô brincando, gente. Deixa eu pensar em só mais uma metinha. E aí eu encerro o vídeo, né? Já coloquei viajar. Juntar uma grana. Fazer vídeo aí pra vocês, né? Vai ter um caque com a ajuda de vocês. Beber água. Quer cuidar da saúde, né? Gente, cuidar da saúde. Mexer no cabelo. Já coloquei. E não sei mais, gente. Não sei outras metas, tá? Essa é uma coisa. Antes de fazer a sétima meta, gente. Pra encerrar. Eu vou logo falando aqui. Essas metas que eu coloquei, né? São mais metas, assim... Pra vida, assim, pessoal. Essas coisas minhas mesmo. E também aqui pro canal. As metas que eu sei que vocês vão falar. Que é o quê? Buscar mais a Deus. Orar. Ter mais intimidade. Ler Bíblia. Isso daí eu já separei como meta. E tá lá no Instagram. Então essas metas aí mais voltadas pra o espiritual. Essas coisas assim. Eu fiz, sim. E está lá no Instagram. Tá certo? E vão lá conferir. Sétima meta. Gente, aqui em casa, a gente é bem minimalista, entendeu? A gente usa só os necessários. Não tem muito luxo, não. Porque realmente a gente não vê necessidade de ter muita coisa se a gente nem vai usar. E pior de tudo, ter muita coisa só pra limpar. Porque se você não usa, mesmo assim fica sujo. Você tem que manter, né? Fazer manutenção. Então, uma meta que eu acho que eu vou colocar aqui pra casa vai ser ajeitar o guarda-roupa. Porque a gente tá muito acomodado, gente. Muito acomodado. Essa casa aqui tem dois quartos e eles têm um espaço muito bom. E o que acontece? A gente fica usando um quarto como se fosse closet. Como se fosse rico, entendeu? Bota as roupas assim no varalzinho. Bota os sapatinhos assim no chão. É, mas pô, a gente tá assim mal acostumado, entendeu? Então, eu vou colocar a meta aqui. Ou colocar essa roupa no guarda-roupa. Pegar o guarda-roupa, né? Pra ajeitar essa roupa no guarda-roupa só e deixar ela no outro quarto. Ou uma cômoda. E, ai, já sei, gente. Vou ajeitar esse quarto aqui pra ficar sendo um cenário pra gente, né? Porque a minha casa em si já é um cenário, né? De gravação. Mas eu acho que eu vou ajeitar o quarto pra ser um cenário. Vou botar aqui meta. Meta. Usar um quarto como cenário. Meta de número 7. Pronto, gente. Tá aqui minhas metinhas, ó. Vou ler pra vocês. Beber dois litros de água por dia. Bater um K no YouTube. Fazer um vídeo por dia aqui pra vocês. Fazer viagens, no plural. Juntar uma grana. Aparentemente, sem motivo. Mexer no cabelo. Vamos ver o que é que eu vou fazer, né? E usar um quarto como cenário. Então, gente. Se eu for fazer... Então, né, gente. Se eu for fazer alguma coisa no quarto, né? Enfeitar, alguma coisa assim. Já vai ter vídeo aqui pra vocês. Que eu vou mostrar, né? Desse quarto aí. E essas foram as metas. Espero que vocês façam a de vocês, gente. Se tiver ativado, comenta aí alguma meta. Que não pode faltar pro seu 2023. E até o próximo vídeo.